E aí gente tudo bom vídeo de hoje essa rosa iluminadora dica ótima para dar de presente para sua mãe olha só como ela é bem pigmentada e bem iluminada para isso você vai precisar de uma rosa de plástico álcool em gel e algodão você vai esterilizar limpia bem e depois vamos para o iluminador para o iluminador nós vamos precisar de sombras com tons dourados marrons tons rosa creme branco eu usei essas paletas baratinhas que compra em lojas xingling é essa paleta maior é a paleta da jasmine e as outras agora não lembro o nome mas você vai raspando as sombras e vai colocando no potinho depois é só colocar álcool em gel eu coloquei um pouquinho de creme hidratante para poder ficar mais pastoso e colocar na rosa misture bem agora é simples você vai só passar todo esse iluminador por todas as pétalas da rosa e depois colocar no potinho eu coloquei um colar de pérolas para deixar bem bonito o pote e ficar bem personalizado e essa foi a dica de hoje galera eu espero que vocês tenham gostado se gostou clique em gostei se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos um beijo e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí